A Assembleia Municipal de Santa Catarina do Fogo aprova o plano de atividades e o orçamento para 2024. A autarquia prevê arrecadar pouco mais de 236 mil contos, um valor 14% inferior a de 2023. O MPD viabilizou o plano e o orçamento, já a oposição ficou dividida com dois votos contra e duas abstenções. Os instrumentos de gestão do município de Santa Catarina do Fogo foram o foco da décima sessão ordinária da Assembleia Municipal. A Câmara avançou os montantes que prevê arrecadar em 2024 e esse valor de cerca de 236 mil contos é 14% a menos comparado com 2023. As receitas correntes rondam os 110 mil contos, as receitas de capital 126 e as despesas globais pouco mais de 240 mil contos. Os investimentos devem levar uma fatia que ronda os 165 mil contos em áreas como desporto, cultura, formação, emprego e infraestruturação. A oposição, por sua vez, ficou dividida. Dois membros votaram contra e dois abstiveram. O MPD deu aval positivo ao plano de atividades e orçamento, pois entende que irá trazer uma dinâmica grande ao município. Atividades que também injura a família, principalmente a reabilitação de casas sociais, construção de casas sociais, apoio também na questão da formação profissional fundamental no município, na questão de infraestruturação que não pode a pessoa se apresenciar, município se apresenciar, município se apresenciar, município se na transformação. É claro que o PICV nunca está a voto a favor de um plano de orçamento. Muito pelo contrário, não é, mas há 12 eleitos que acabam para abster. Esse que abster, como esse que está a votar, é esse abster. É sinónimo que, nessas consciências, se vê claramente que é um plano que sabe trazer melhoria para o município. Eu quero considerá-lo um plano de atividade eleitoralista, porque não de infraestrutura, porque o município que é jovem, ele precisa mais de infraestrutura, mas tem que cria condições, sim, mas o senhor presidente, mas tem que dar bote a piscador, mas tem que dar barra alguém para piscar e não cria aquela mentalidade de assistencialismo e depois o povo penaliza o que está a desenvolver município. O presidente da Câmara de Santa Catarina do Fogo, Alberto Nunes, diz que só orçamentou aquilo que pretende arrecadar. Entretanto, deixam em aberto a possibilidade de uma retificação orçamental a meio do ano. Não tem outros projetos que negociam financiamento, mas que ainda nunca tem garantia, mas tem três anos, mas na eventualidade não consegue esse financiamento, não apresenta projeto, provavelmente não poder pedir uma retificação orçamental na meio do ano. No que tange a investimentos, estes abrangem todos os setores, mas há prioridades como, por exemplo, a pesca. Hoje não fazemos investimentos na Bahia de Alcatraz, agora no tempo da Bahia de Feijão. Não tem requalificação urbana, que para nós é de extrema importância, porque é de aumentar a autoestima de munícipes, é de atrair também pessoas. Não tem acessibilidades. Não tem reabilitação de habitação social, que também foi sempre nosso foco. Não tem também conclusão de reabilitação das escolas e jardins no nosso município. Não tem aquisição de viatura para transporte escolar, cujo objetivo é reduzir despesas no transporte. Na mesma sessão, os eleitos apreciaram e aprovaram por unanimidade a deliberação que aprova a tabela de tarifas de táxis dentro do município e para os municípios vizinhos, que deve entrar em vigor em janeiro de 2024, após publicação no boletim oficial.